Olá, estamos começando o programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos e hoje uma edição especial também aqui direto das Jornadas Bolivarianas que aconteceram em maio aqui na Universidade Federal de Santa Catarina. O tema de hoje é Universidade, Ciência e Tecnologia e quem vai debater esse tema com a gente é o professor Nildo Ricks, que é professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da UFSC e o doutorando Diógenes Moura Breda, que é doutorando na Universidade de Campinas. Então vamos conversar com ele sobre esse tema e saber em que medida o Brasil está produzindo ciência e até onde existe uma dependência tremenda da tecnologia no nosso país. Começamos então com o Diógenes. Bom, obrigado pelo convite, agradeço ao Iela. O tema da Ciência e Tecnologia, ele talvez seja um dos temas que mais se prestam, né? O desconhecimento, a alienação, apesar de organizar o trabalho científico não só nas ciências sociais, mas também nas ciências chamadas ciências duras, ou ciências físicas, né? Que são a física, a biologia, a química, a matemática e todas as aplicações tecnológicas, né? Geralmente, quando se trata o tema, dois aspectos são desconsiderados. Primeiro, que existe uma organização do trabalho científico a nível mundial, uma divisão, poderíamos dizer assim, né? Uma divisão internacional do trabalho científico, que não é feita de maneira equivalente ou democrática, mas é concentrada nos países centrais, né? Os gastos de pesquisa e desenvolvimento hoje no mundo, cerca de 80%, 85% estão concentrados em 5 ou 6 países, né? Estados Unidos, China, França, Grã-Bretanha, Japão e, bom, quem mais? Quem poderia citar aqui? Coreia do Sul, por exemplo, né? Há uma concentração gigantesca. Essa concentração se revete, por sua vez, no pagamento de patentes, né? Na produção de patentes, pagamento de royalties e dividendos por aquelas regiões do planeta, que ao não produzir ciência e tecnologia, tem que pagar por ela, né? Esse é o primeiro aspecto. Então, a gente não está falando de ciência e tecnologia como um livre exercício de acúmulo do saber humano a nível mundial. Não existe ciência universal. A ciência, ela se organiza nacionalmente, no caso da União Europeia, se organiza o bloco União Europeia, principalmente seus países principais, tem uma noção clara do papel da ciência e tecnologia. Então, é um tema essencial de hegemonia e é um tema de monopólio. Por parte dos países da América Latina, o que se vê é uma participação realmente marginal na produção de ciência de ponto. O que eu estou chamando aqui de ciência de ponto? Os temas de fronteira atuais de ciência e tecnologia. Biotecnologia, nanotecnologia, manufatura avançada, internet das coisas, processamento de grandes dados, etc. Nisso, a América Latina é basicamente inexistente, né? E houve uma regressão muito grande, que é paralela à regressão produtiva dos últimos anos, dos últimos 10, 15 anos, que fez com que a América Latina, apesar de ter aumentado a sua produção, por exemplo, de artigos, de papers, aumentou suas transferências em relação, transferências de royalties, licenças de uso e aumentou a importação de bens de alta tecnologia. Ou seja, o que existe é uma divisão em favor daqueles que detêm o conhecimento de ponta e se reverte por parte deles em ingressos, né? Estados Unidos recebe 100 bilhões de dólares anuais por conceito de royalties e licenças de uso, enquanto os países, no caso periféricos, latino-americanos, países dependentes, pagam, transferem todo ano, no caso do Brasil, cerca de 20 bilhões. Então, há uma sangria que tem outros mecanismos, é claro, como o mecanismo da dívida pública, mas que no plano também, digamos, da materialidade, da produção concreta, também representa um empobrecimento relativo cada vez maior da América Latina, né? Nildo, pode falar um pouco sobre isso, quer dizer, justamente, é incrível que a gente, ao saber disso, né? Muito se fala da dívida pública que sai uma sangria de dinheiro, mas muito raramente se vê um debate público sobre isso, quer dizer, o tanto de dinheiro que os países periféricos e dependentes mandam para os países centrais via tecnologia. É inexorável que a gente, que toquemos num ponto fundamental, a vida moderna e o cotidiano, ele está lastreado pela manifestação fenomênica da tecnologia e da ciência. Nós estamos sendo filmados aqui e alguém está nos ouvindo em seguida lá no Maranhão, no Amazonas, no Acre, alguém na Rússia, alguém nos Estados Unidos, alguém na Europa, alguém na África. Isso dá a sensação para as pessoas, tanto em ver esse programa, quanto comprar um celular em que possa acessar transmissão de dados, como disse o Giorgio, que estamos todos no mundo moderno. Estamos no mundo moderno, mas estamos no lado escuro do azul desse mundo moderno. O que significa isso? Que, efetivamente, os países latino-americanos, para que essas pessoas tenham esse acesso, pagam uma riqueza imensa, que é invisível, e que é o oposto da ciência e tecnologia. Eu estou olhando aqui todas essas câmeras, todo esse circuito eletrônico, tudo isso funcionando online, passando para as pessoas. As pessoas estão assistindo a jornada bolivariana ao vivo e a cores. E possuem a ilusão que dominam essa tecnologia, na verdade, pagam por essa tecnologia. Os países latino-americanos e os países periféricos foram devastados nas últimas duas décadas por uma marginalidade e uma dependência tecnológica nunca antes vista na história do planeta. Não é só o dado de investimento, que o Giorgio mencionou aqui, muito importante. Quem decide para que direção vai a revolução científica e técnica? São os países centrais, que dentro dos países centrais são os monopólios dos países centrais, as grandes corporações multinacionais, que fusionam todo tipo de uso, desenvolvimento científico, da ciência e sua aplicação tecnológica nas engenharias, etc. Mas isso está controlado pelo pulsar da acumulação de capital e que implica para todos nós pagarmos sobre a via de preços de produtos e de royalties e licenças quando se tratam de países. A ciência, portanto, não é uma ciência sem fronteiras, como ingenuamente o governo dos petistas quiseram fazer e crer aqui. As ciências são ciências, é uma ciência nacional. Tem que ter sistemas nacionais de organização. Os Estados Unidos possuem, a Europa tenta fazer algo coletivamente, ainda que a Inglaterra saia, que a Alemanha tente um voo próprio. E, é claro, alguns países periféricos, como a Coreia, só foi possível essa existência porque fizeram um conjunto de reformas que, se aplicadas aqui, eliminaria a burguesia latino-americana. Por exemplo, a fuga de capitais. Na Coreia, o desenvolvimento capitalista da Coreia foi possível porque tinha uma cláusula que é capitalista, que é pego, evadindo divisas ou transferindo capital e era fuzilado. Estava na letra da Constituição. Se aplicássemos aquilo, não precisaria de uma revolução socialista para eliminar a burguesia. Seria eliminada por uma determinação estatal que foi vigente na Coreia. Por isso, as taxas de investimento na Coreia, o desenvolvimento científico, a inovação, que implica inovação e imitação, implica transferência de tecnologia e pagamento, tudo isso foi possível na Coreia e não é possível em nenhum país latino-americano. Então, veja que esse contraste mostra o quanto existe uma alienação tecnológica do homem comum. Isso no homem comum não me espanta. O que me espanta é, efetivamente, que no meio da universidade, onde se supõe seja a casa do saber, existe uma ignorância e um fetichismo elementar sobre isso. Nas universidades, especialmente na Universidade Brasileira, nós estamos, tanto quanto o país, completamente marginalizados dessa onda tecnológica. Nós somos, no máximo, meros consumidores quando bem nos vai. Produção de ciência e tecnologia na universidade não existe. Esse processo, e eu queria concluir com isso, criou uma... Nós precisávamos, diante dessa dependência tecnológica e dessa marginalidade da chamada comunidade científica, diante do fato tecnológico e do avanço da ciência, nós precisávamos encontrar uma forma de eludir esse fenômeno. E é aí que nasceu o academicismo. O academicismo tem suas bases sociais no aprofundamento da dependência e na inutilidade do trabalho dentro da universidade. Por isso que é essa produção incessante de papers e de revistas que dão os pontinhos para a pós-graduação e não rendem desenvolvimento científico. E não só os países são dominantes nesse processo, mas empresas, quer dizer, grandes empresas, duas, três empresas, determinam tudo que vai se pesquisar no mundo. Claro. Isso é importante. Só um comentário puxando uma brecha do Nildo. Um filósofo brasileiro chamado Arroyo Virapinto tratou esse conceito da era tecnológica chamando esse nosso espanto pelos bens, pelo consumo de bens tecnológicos, como um maravilhamento. Como se nós estivéssemos vivendo, de fato, uma era tecnológica. Que é uma alienação. Que é uma alienação completa. Afinal, todas as eras são tecnológicas, é o primeiro ponto. E segundo, que produzir, e acho que isso é importante, consumir bens tecnológicos não significa ter a capacidade de produzi-los. Esse é o primeiro ponto. Agora, esse maravilhamento sobre a tecnologia, ele acomete os cientistas também. Que se supõe não é um homem comum. Claro. Que se supõe não é um homem comum e que se supõe que no seu laboratório, da USP, da Unicamp, etc, etc, estão definindo, estão contribuindo para um conjunto de conhecimentos que se organiza e depois pode ser redistribuído conforme o interesse do bem comum. Tu puxou o tema das grandes corporações, né? As grandes corporações, nos países centrais, elas são fundamentais na produção de ciência e tecnologia. Nos Estados Unidos, cerca de 60% de todo o orçamento de ciência e tecnologia é feito pelas grandes corporações. Qual é o problema aqui? É que esse discurso que agora a inovação está nas corporações, alimenta aquele tão conhecido entre nós, discurso do empreendedorismo, de que é necessário, portanto, aproximar a empresa da universidade. Agora, olhando o sistema científico estadunidense, tu vê que ainda o Estado tem uma participação fundamental... Decisiva. Decisiva. Principalmente nos campos que nós chamamos de ciências básicas. As ciências básicas, que são aqueles conhecimentos que muitas vezes demoram uma década, duas décadas para render e que a empresa, para gerar algum fruto concreto, para ser efetivada, testada e aprovada uma hipótese, a empresa, obviamente, não tem interesse em usar aquilo, financiar aquilo. Então, joga para o Estado. O Estado, obviamente, sabendo que a tecnologia é um elemento fundamental do poder, da hegemonia, vai lá, banca, e esse processo se alimenta. Então, para resumir, o Estado, nos países centrais, financia a ciência básica. Quando esses processos de ciência básica garantem algum produto e tal, a empresa vem e pega. Esse é o caso de muita tecnologia, a gente pode conversar nos próximos blocos. Isso aí, a gente fala sobre isso um pouco mais no bloco seguinte, tá bom? Segura aí, a gente já volta. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Hoje, falando sobre ciência, universidade e tecnologia. Falamos, então, desse papel do Estado, né? Quanto que o Estado acaba sendo o que banca as pesquisas mais caras. Ou seja, isso também é bem complicado, porque, no geral, as pessoas acabam pagando duas vezes por essa tecnologia. Primeiro, porque é o dinheiro público que vai sendo utilizado, e depois, tendo que pagar sobre ela. O caso do Estado é que tem uma ideologia liberal, horrorosa, histórica e, essencialmente, falsa, que supõe que, se o Estado sair da economia, o que é um absurdo, porque a economia capitalista existe quando o Estado inglês se organiza, definitivamente. A economia poderia funcionar melhor. Mas, quando a gente vai observar, pegue, por exemplo, o caso da internet. O caso da internet é uma produção do Estado nos Estados Unidos. Não vem de outro lugar, isso não nasceu do empreendedorismo. Da indústria militar estatal. Não, e aí, o que é? E mais ainda, a vinculação com a indústria militar estatal, que só pode ser estatal, e que, quando é possível, produz essa tecnologia de caráter militar para o aspecto civil, quando é possível. A mesma coisa, o gasto militar estadunidense, que cresce todo ano, independente de partido democrata ou partido republicano, ele é um gasto militar, por exemplo, pensem em foguetes, aviões, todos esses sistemas, que depois são lentamente transferidos para a aviação civil e para as empresas privadas. Então, não existe essa ideia, essa ideologia do empreendedorismo, como se nós dois aqui pudéssemos, a partir de Santa Catarina, fazer uma empresa, ir para uma incubadora, e logo estar dominando o mercado mundial de alguma coisa. Isso é de uma ignorância atroz, mas é uma ignorância que serve aos interesses dominantes, que, em última instância, justificam a dependência. Então, nos países centrais, não só o investimento estatal, mas o controle do mercado interno e, portanto, o protecionismo, é decisivo. Nos Estados Unidos é muito claro, na legislação dos Estados Unidos, é muito claro a respeito. Os Estados Unidos podem, atualmente, desapropriar qualquer empresa, sem que elas tenham possibilidades de recorrer aos tribunais, se o Estado estadunidense considerar que a liderança tecnológica em algum setor está ameaçada. Imagine, inseguridade jurídica completa, arbítrio completo, em nome do quê? Uma ditadura, né? Em nome do interesse nacional. Que esse liberalismo pobretão, que vive aqui no Brasil mistificando as coisas, e na América Latina, ele sabe que é assim, mas ele oculta sistematicamente essa verdade. Então, sem o Estado, nisso em qualquer área, na área de fármacos, na área de biotecnologia, na área de controle de recursos naturais, tudo isso é impossível sem fazer, sem o Estado. E, claro, e aqui eles produziram essa ideologia, produziram um Estado cada vez mais débil, muito forte para reprimir o povo, para controlar os movimentos populares, para diminuir a capacidade de intervenção do Estado nacional, e muito forte e seletivo para transferir riqueza, pelos mecanismos da dívida, pela falta de controle do território, e pelo naniquismo científico e tecnológico ao qual nós estamos submetidos. Então, é verdadeiramente uma situação catastrófica, alarmante o tema da ciência e da tecnologia. A América Latina não está fora apenas das ondas tecnológicas anteriores, figura apenas como consumidor, como está completamente fora da fronteira. E esse fenômeno é a que justifica a marginalidade da universidade. que um academicismo bocó, boçal e sem sentido é incapaz de perceber. Aliás, percebe cinicamente, evita o tema, porque não quer sair da condição cômoda em que se encontra, mas nefasta para os interesses do país e nefasta para os interesses da ciência e da tecnologia. Mas, de certa forma, Diogenes, os países independentes não estariam integrados nesse processo, porque o que a gente vê também é uma grande fuga de cérebros. Quer dizer, aonde que desponta uma pessoa brilhante em alguma área nesses países, imediatamente é capturada por esses lugares e levada para eles. E é lá que se produz aquilo que a pessoa pensou aqui. Óbvio, né? Porque a gente tem que pensar a organização do trabalho científico e esses movimentos, digamos, de força de trabalho, que, aliás, se dificulta enormemente a entrada de imigrantes mexicanos e tal nos Estados Unidos, mas os cientistas indianos, chineses... Livre custo. São prontamente recebidos, né? Como a gente pode estipular essa questão da fuga de cérebros? O discurso do Estado, que o Estado não participa da ciência e tecnologia nos países dependentes, só que o Estado é ausente... É desobrigo ao investimento científico. Isso, mas o Estado é muito efetivo, por exemplo, para financiar o agronegócio. Está aí mais 15 bilhões para o Fundo Rural de perdão de dívida dos latifundiários. Então, o Estado existe e é eficiente nos campos da acumulação, que são os campos de acumulação que a burguesia brasileira topa. A burguesia brasileira não está interessada em fazer inovação tecnológica, se contenta e acumula muito com a importação de ciência e tecnologia. Isso a gente pode conversar depois. Não estimula e não quer um sistema científico robusto. O que acontece, então, é que se tem um sistema científico aqui extremamente subordinado subordinado às pautas dos países centrais, como comentei ontem, com relação às grandes revistas científicas, funciona exatamente dessa forma. O cientista aqui, para ele ter algum tipo de reconhecimento no campo das ciências básicas, ciências físicas, ele é obrigado a buscar sempre as revistas internacionais. Qual o problema? É que o problema aqui é que o cientista brasileiro é um eterno frustrado, como diria o argentino Oscar Varsavsky. Porque ele está sempre atrás. A primeira, a grande descoberta da ciência é feita nos países centrais. Então, esse sujeito vai tentar buscar. Vai tentar buscar, vai tentar buscar. Como não tem recurso aqui, no máximo ele consegue um laboratóriozinho, com alguma conexão com o instituto estrangeiro, na primeira oportunidade ele sai. Ou pesquisa aquilo que eles querem. Claro. Mas veja, mesmo pesquisando aquilo que eles querem, aqui o sujeito é um frustrado. Porque ele não consegue, não vai ter nunca condição para desenvolver a ciência e tecnologia que eles dizem de ponta. Então, por isso, por exemplo, que grandes cientistas brasileiros pensam no Arthur Ávila, que ganhou o prêmio mundial de matemáticas puras. Pensa no físico brasileiro, o físico que a gente conversou do livro de Natal. Miguel Nicoleles. Miguel Nicoleles. Médico. Esses sujeitos passam metade do tempo aqui no Brasil e outra metade nos países centrais. O Arthur Ávila, esse matemático, tem uma cadeira no Centro Nacional de Pesquisas Científicas da França. Óbvio, para o francês convém, porque ele sabe, ele consegue aplicar. Convém e barato. Lógico, é barato, porque ele paga um terço, as pesquisas dizem, é um terço do salário que ele ganha, que se pagaria um cientista francês, ele recebe um terço extremamente barato, o sujeito vai lá para um sistema científico que tem capacidade de transformar aquele conhecimento puro, muitas vezes abstrato, em aplicação tecnológica. O que acontece para nós é que a fuga de cérebros gera um produto feito muitas vezes com a participação de cientistas brasileiros que nós vamos ter que pagar novamente aqui para consumir, como meros consumidores. Aí cabe, acho que cabe uma crítica ao programa Ciências Sem Fronteiras. O programa Ciências Sem Fronteiras, que muita gente está chorando aqui pelo seu final, é um programa que basicamente simula a fuga de cérebro. Você manda estudantes das engenharias, das físicas, da biologia, o sujeito vai lá e muitos conhecidos, inclusive, já saem com um convite para voltar para fazer o mestrado e doutorado. Então, o sujeito... Desculpe, em geral, permanece o dobro do tempo do mestrado e doutorado nos países centrais. Isso. A taxa de permanência de um cientista estrangeiro nos Estados Unidos é de 80%. Isso está no relatório da Fundação Nacional de Ciências. 80% dos cientistas que vão para lá, estrangeiros, acabam ficando. Ou seja, os Estados Unidos têm a máquina não só de produzir ciência e tecnologia como de se apropriar de todos os melhores cérebros do mundo. Sim, e no caso de... Ah, não. Então, a ciência que é produzida lá por todas essas pessoas é socialmente depois distribuída. É mentira. Quer dizer, para você ter acesso a essa ciência, você vai ter que pagar isso. Bom, é distribuída na forma de mercadorias que devem ser pagas e de pagamento de royals quando necessário, tanto para equipamentos eletrônicos como essas câmeras que estão aqui, quanto para remédios. É assim que funciona o sistema capitalista. as leituras? As sementes na agricultura. Agora veja, quando as pessoas observam, há um grito contra a xenofobia. E é ingênuo. E há esse apelo pelo multiculturalismo. E veja que os Estados Unidos combatem isso também, porque eles precisam de todo mundo lá. Então, o que acontece? A primeira coisa que o sujeito comum observa, ele observa que os Estados Unidos não querem os latino-americanos lá. Que tipo de latino-americanos não querem? Não querem essa massa inteira, mas a gente sabe que os escritórios de Manhattan são objeto de limpeza pelos el salvadorens, são mais de 220 mil el salvadorens. A agricultura da Califórnia não funciona sem a força de trabalho da América Central e mexicana. Agora, é claro, os cientistas, a gente mais renomada, uma força de trabalho mais qualificada, essa já entra nos Estados Unidos com o green card. Então, esse é o problema migratório resolvido. Mas não é só isso também. Esse mês de fevereiro, o Exército dos Estados Unidos fez seleção de cientistas em pleno São Paulo. Para quê? Para desenvolver os anfíbios. E vieram aqui no Brasil, porque a gente tinha uma indústria bélica nessa área. E estão fazendo um convênio que é óbvio que favorece, em primeiro lugar, o Exército dos Estados Unidos. Então, as pessoas que olham os efeitos, a xenofobia como... Ela não pode se enganar. Primeiro, eles rechaçam uma parte. Uma parte fica. Para limpar os escritórios de Manhattan para produzir a força da Califórnia como motor da economia estadunidense. Outra parte é essa fuga de cérebros incentivada pelos países periféricos, cuja expressão colonial mais exorbitante, mais bocó e mais alienada que nós tivemos foi o Ciência Sem Fronteiras. O terceiro é o sistema de publicação imposto pela CAPES na Universidade Brasileira. E o quarto é a ação direta de empresas e do Exército dos Estados Unidos, da instituição estatal dos Estados Unidos, selecionando aqui entre nós. Eu queria dar o exemplo muito importante do caminho inverso. E eu gostaria de discutir isso no próximo bloco. Vamos lá, então. A gente já volta, tá? Segura aí. Voltamos, então, com o nosso programa Pensamento Crítico, uma produção do Instituto de Estudos Latino-Americanos. Hoje, falando sobre universidade, ciência e tecnologia. E um dos elementos que a gente sempre fala para melhorar o desenvolvimento dos países periféricos é justamente importar, seria o caminho inverso, importar cérebros desses países centrais e manter uma pesquisa que, no fim das contas, não daria conta das nossas necessidades? Quer dizer, precisaríamos encontrar a cura para a malária ou para qualquer outra coisa que realmente faz diferença para o nosso povo? Quer dizer, que um cientista francês talvez não tivesse condições? Bem, esse é um tema que a gente tem que discutir. Como a educação não liberta um país, a ciência e tecnologia não liberta um país, é a revolução social que pode alterar radicamente as regras, o ensino, a ciência e a tecnologia. Sem isso, não é possível. O exemplo dos países centrais é contundente a respeito. Depois da revolução americana é que os Estados Unidos se tornam a potência. Depois da revolução gloriosa na Inglaterra, na França, depois da revolução chinesa e mesmo que você está mencionando um país periférico como Cuba que exporta cerca de 20% da sua pauta de exportações de produtos de alta densidade tecnológica, mesmo sendo uma ilha caribia, mostra claramente que é uma revolução social que muda. Agora, nós precisamos atentar para o fato que nós estamos submetidos a um bordão na Universidade Brasileira que é a expressão máxima do colonialismo, eu diria, mais acentuada ainda que o Ciência Sem Fronteiras. Que a ideia é que a Universidade Brasileira e Latino-Americana deve internacionalizar-se. E eu digo exatamente o oposto. A Universidade Brasileira e Latino-Americana precisa urgentemente se nacionalizar. Foi o conteúdo da minha exposição aqui nessa jornada bolivariana. Por que ela tem que se nacionalizar? Porque ela precisa exatamente atender as demandas. Pensem, por exemplo, os trabalhos em que nós fomos exitosos. O mal de Chagas, por exemplo. Como é que teve esse desenvolvimento científico agora a Zika, as conquistas tecnológicas que nós estamos tendo tratando problemas nacionais na área de saúde pública, vai se desenvolvendo em outras áreas de exigência científica e tecnológica que o imenso talento dos brasileiros resolve. O que ele não resolve é se ele estiver nessa cadeia mundial de produção de conhecimento como produtor de papers para que os monopólios acumulem e para que nós aqui paguemos royalties. Então, esse é o problema. E eu acho que existem dois exemplos históricos que eu queria trazer a consideração do George, do nosso público, que é o seguinte. primeiro é o exemplo do Instituto Tecnológico da Aeronáutica. Tem uma direita aqui liberal que gosta do ITA e do Centro Tecnológico da Aeronáutica e foi de fato uma conquista. Como é que se fez isso? Se fez isso com uma preocupação nacionalista. Montenegro, que era um aviador, que é o fundador dos Correios no Brasil, foi para os Estados Unidos e foi lá nos Estados Unidos chamar gente que pudesse vir aqui para fazer aviação, porque era o Correio da sua origem e era através dos aviões e nós não tínhamos aviões, tínhamos que produzir aviões. E o que ele foi lá? Ele foi em Harvard e falou com o chefe do Departamento de Aeronáutica de Harvard, o Dr. Smith, e apresentou o projeto e pediu para o Dr. Smith apresentar estudantes, engenheiros que pudessem vir para cá montar o ITA. E esse Dr. Smith, um altruísta, um gringo, se empolgou tanto com o projeto que veio ele próprio, com família e começou a montar aqui o tecnológico. E há algo muito importante e lapidar nisso. Quando os Estados Unidos começaram a oferecer peças da aviação da geração anterior para os Estados Unidos, foi o Dr. Smith que disse que não deveríamos aceitar nem se viesse gratuitamente, porque teríamos que produzir tudo aqui. É nessas bases que nasce o ITA. E agora nós temos um outro exemplo de outra natureza, mas muito importante, que é o Laboratório de Neurociência encabeçado por Miguel Nicoleles em Natal, que numa associação dele, porque ele serve na Universidade de Duke também, ele está lá, mas ele traz para cá e trabalha, faz aquilo que é a inclusão social, que é essa Universidade dos Pobres, a sopa dos pobres, mas ele está produzindo gente e fazendo um trabalho aqui, cujos resultados podem ser extraordinários para o Brasil. qual é o problema do projeto Made in Macaíba, que é como ele chama esse projeto, é que esse projeto não conta aqui com o Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia e com uma política oficial e sistemática do Estado brasileiro. O Mandorinha sozinho não faz verão, mas ele está fazendo um movimento correto, que poderia ser incorporado pelo Estado, potencializado, romper os laços com a Universidade de Duke e se apropriar do fruto da inteligência brasileira, que é infinita, mas que nas condições de uma universidade, da política científica e tecnológica atual é nula, é um potencial castrado, é um potencial que nunca vai dar resultado, a despeito do nosso talento e precisa de uma ação estatal e uma política que mude radicalmente as coisas. Mas veja, Elayne, por exemplo, os exemplos do Nildo ao mesmo tempo que mostram as virtudes também mostram a miséria de não ter um fracasso de não ter um projeto nacional. Esse projeto nacional, como o Nildo falou, que só pode ser um projeto da Revolução Brasileira, é a única forma que permite a gente construir um sistema científico, tecnológico nacional, construir uma ciência própria e vitalizante. Por que a miséria do ITA? Porque o projeto do ITA foi castrado na ausência do projeto científico nacional. A Embraer, que é o grande fruto do ITA, atualmente ela é uma montadora, ela importa, a maioria dos componentes de alta tecnologia, aviônica, turbinas, etc., são importados, inclusive de empresas que têm contratos bilionários com a indústria militar estadunidense. O Nicolelli pode ter a maior boa vontade do mundo, mas se ele estabelecer o Instituto Meio de Macaíba lá em Natal, ele vai ser um excelente produtor de conhecimento para ser aplicado pelos países centrais, transformado pelos países centrais e vendido aqui em um campo que é um campo de fronteira que é o campo das neurociências. As neurociências, aliás, que estão articuladas não é só... Com tudo. Com tudo. Com semicondutores, com a transferência de dados, etc. Então, o problema é esse. A China pode se dar o luxo de mandar milhões de chineses para os Estados Unidos para o mundo inteiro. Estudei no México, tinha lá, chinês. Lá no Unicamp, cheio de chinês. Se vai para os Estados Unidos, vai estar cheio de chinês. Qualquer questão, o cara vai lá, tem uma tarefa científica, cumpre e volta para enrobustecer o sistema científico e tecnológico chinês. O caso agora da China, acabou de sair hoje no newsletter da Fundação Nacional de Ciência. todo o projeto da nova rota da seda, o projeto estratégico, tem um projeto científico e tecnológico articulado ali. Gigante. Gigantesco. Os caras vão articular a seu proveito, obviamente, todos os sistemas científicos da Ásia, do norte da África, etc, etc, até a Europa. Desculpa, aqui só observado como se fosse fluxo de comércio. Claro. Então, óbvio, a ideia de uma ciência própria é uma ideia que só pode estar vinculada a uma ideia de transformação radical da sociedade em uma revolução. Para concluir, que ciência vai ser essa? Existe uma ideia de que uma ciência brasileira, uma ciência latino-americana, ela tem que seguir os mesmos padrões ou as mesmas etapas de uma ciência das ciências dos países centrais. Fala-se muito em fechar a brecha tecnológica, mas o que de fato... Fala-se em fechar exatamente quando ela se amplia. Claro, obviamente. Só que o que significa fechar a brecha? Significa copiar as pautas científicas dos países centrais que muitas vezes podem não ser as necessárias para resolver os nossos problemas nacionais. Então, a ideia de uma ciência própria não é só uma ideia de atingir o nível dos países centrais de ciência e tecnologia. Significa redefinir nacionalmente para onde a gente vai aplicar os esforços científicos. Ontem, na jornada, eu dei exemplo. Sem te erradicar a maioria das doenças curáveis, facilmente curáveis, obviamente que a nossa indústria farmacêutica pode se destinar a uma produção outra que não seja a produção de medicamentos que não curam absolutamente nada ou que seriam desnecessários num país onde todos se alimentassem, vestissem e morassem bem. Isso a gente pode pensar em todos os âmbitos. O próprio âmbito da automação industrial, existem formas distintas de produzir a mesma coisa. E essas decisões cabem a nós a partir do momento que a gente tiver nas rédeas o rumo da nação. É, e é importante também a gente discutir, vamos falar sobre isso no próximo bloco, qual é a autonomia que as nações dependentes têm para desenvolver ciência e tecnologia. Lembrando, por exemplo, o caso da explosão da base de Alcântara aqui no Brasil que matou de maneira acidental mais de 20 cientistas que eram cientistas de ponta nessa área. Então, assim, extremamente suspeito esse acidente e que muitas outras pessoas falam um pouco sobre isso também, de como que a ciência e a tecnologia começam a ser feitas nesses países periféricos dependentes que elas são de alguma maneira destruídas, seja pela força ou seja buscando esses cérebros e levando para os países centrais. Mas bem, voltamos, vamos falar sobre isso mais um pouco no próximo bloco. Já voltamos! Voltamos com o nosso programa Pensamento Crítico e como sempre acontece no último bloco a gente dá uma dica de leitura porque é muito importante que a gente também faça esse incentivo à discussão da boa leitura dos autores importantes do nosso país e da América Latina. E a dica de hoje fica por conta do livro do nosso convidado aqui, o professor Nildorix, do colapso do figurino francês que acaba de sair do forno também a quarta edição. Um livro que está tendo uma repercussão muito grande em todo o país porque justamente faz uma crítica a esse modelo do pensamento colonizado que nós temos aqui no Brasil. Então, está aí, está nas livrarias já na quarta edição. Aproveita! E nosso programa de hoje está discutindo a questão da universidade, ciência e tecnologia. Eu queria então, Diogenes, que tu comentasse agora nesse último bloco, que saídas há para essa produção tecnológica, científica nos países dependentes? Há alguma maneira de que esses países possam efetivamente produzir ciência que interesse à nação? Dentro dos modos atuais do capitalismo independente, obviamente não. Acho que isso ficou claro no bloco anterior e quando a gente está falando de uma possibilidade de uma ciência própria, uma ciência brasileira, uma ciência latino-americana, a gente está pensando em uma transformação geral da sociedade. Acho que isso está claro. melhorar, tornar mais eficiente o atual sistema científico só vai nos tornar mais eficiente na transferência de conhecimentos para os países centrais. Por isso que a ideia de muitas vezes que inclusive o movimento docente, parte do movimento estudantil coloca as reivindicações no plano de mais verbas para a universidade, mais formação de cientistas, etc, etc, isso é fundamentalmente insuficiente, equivocado e prejudicial para a tentativa de construir uma ciência autônoma, uma ciência própria. Bom, agora, dentro do processo de transformação, dentro do processo revolucionário, a América Latina não teria problema algum em construir um aparato científico tecnológico próprio. Em primeiro lugar, porque a gente tem no nosso território uma quantidade de energéticos, minerais, etc, que são os fundamentos do atual paradigma tecnológico. A gente tem a Bolívia e a Argentina tem a maior reserva de lítio do mundo, o Brasil tem a maior reserva de nióbio do mundo, todos minerais fundamentais para a indústria microeletrônica, temos basicamente os minerais que constroem o esqueleto do nosso aparato técnico, o ferro, o minério de ferro, enfim, temos uma biodiversidade gigantesca, portanto, não há nenhuma limitação de ordem real, material, que nos impeça. O que nos impede atualmente é a ausência no projeto nacional. Bom, na existência do projeto nacional, a pauta, o horizonte se transfere justamente para onde vamos vincular, para onde vamos colocar nossos esforços na produção de ciência e tecnologia. supondo que a revolução não seja mundial, que seja só latino-americana, que é uma suposição mais plausível, obviamente, a gente tem que pensar num primeiro momento em como a gente diminuir essa dependência de bens, máquinas, equipamentos dos países centrais. Isso é possível fazer? É, a China está mostrando que é possível fazer. São vários os mecanismos para isso ser feito. um deles, que o pessoal da propriedade intelectual não gosta muito, é a engenharia reversa e a pirataria. A China fez isso. O tempo inteiro. O tempo inteiro. A construção do trem de alta velocidade chinesa é basicamente um caso de engenharia reversa e pirataria. Qual o problema de nós fazermos isso? Nenhum. Que, num processo de transformação social, de revolução, de colocarmos contra a sistema mundial, qual o problema de romper mais esse vínculo? O problema é que tem que enfrentar os Estados Unidos. Afrentar com soberania. Até aqui vamos, a partir daqui não. Esse é o problema. A limitação é essa. Então, o problema da ciência e tecnologia não é um problema técnico. Num país como o Brasil, num continente, numa região subcontinente como a América Latina, é um problema essencialmente político. Eu acho que tem uma coisa, Elayne, essa semana, o jornal da burguesia, o Valor, publicou, a semana passada, uma matéria dando conta que o principal projeto universitário de estudos sobre o Alzheimer sofreu um ataque terrível dos 50 doutores e mestres que trabalham na Universidade Federal do Rio de Janeiro nesse projeto, que é importantíssimo para o Brasil e para o mundo. O Alzheimer é uma doença que não respeita a nacionalidade. Perdeu cinco doutores. Três foram para o Canadá e dois para os Estados Unidos. Os reitores, o presidente da CAPES, o ministro de Ciência e Tecnologia, são incapazes de observar que esse fenômeno tem a ver com eles. E o pesquisador brasileiro, o doutor pesquisador, o professor pesquisador, alienado que está pela sua produção de papers, não entende o sistema mundial de produção de conhecimento. A falta desse sistema nacional, que não vai ser dado por esse governo, por que aconteceu isso na UFRJ? porque desde 2014 o orçamento em Ciência e Tecnologia do Brasil caiu de quase sete bilhões para três bilhões em mês. O que significa isso? Um desastre. O Jorge tem razão. Colocar em dez, dez bilhões no sistema atual é jogar dinheiro fora. Só uma transformação radical do Estado, da economia e da política brasileira para que o talento brasileiro que existe, eu quero deixar isso muito registrado aqui, porque a nossa crítica à universidade, aos reitores, aos ministros analfabetos de Ciência e Tecnologia que nós temos, aos presidentes insensíveis para esse tema, à alienação científica e tecnológica e energética que campeia solto entre nós, não é porque o brasileiro não tenha talento. Ao contrário, eu quero fazer uma separação aqui muito clara entre esse imenso talento brasileiro e a impossibilidade do Estado, os ministérios, as instituições privadas que quase não contratam doutores, as empresas não contratam doutores e as universidades castram esse cientista. Esse é o ponto. Castram quando ele nasce e submete a ele a fuga de cérebros, submete a ele a uma frustração permanente, submete a ele a ideia de que ele tem um grande potencial, mas ele não tem condições para fazer. Então, é um cientista submetido ao sofrimento. Esse cientista, por sua vez, ele não quer enfrentar os humores da política. a política é a arena do conflito, é a arena do dizer não, não é o terreno do bom mocismo, não é um concurso de simpatia. E é preciso, então, o cientista fazer política, fazer política pensando em uma política muito concreta, que a gente fala aqui pode parecer muito abstrata, muito utópica e a única possível, que é a da Revolução Brasileira. O Brasil continua sendo um nanico em ciência e tecnologia, mais grave do que isso, um país profundamente independente em ciência e tecnologia, que o balanço do pagamento não é capaz de ocultar. O ano passado foram 6 bilhões de dólares de licenças e royalties e mais 19 bilhões e 600 em importação de máquinas e equipamentos basicamente vindo dos Estados Unidos e da China. Quer dizer, por que a mecânica aqui está num desastre, a automação está num desastre, a engenharia elétrica está num desastre, por que os engenheiros ganham razoavelmente bem, mas a ciência básica está castrada, porque exatamente temos esse fenômeno. Imagine 26 bilhões por pagamentos de royalties, licença e importação de máquinas e equipamentos. O Brasil não produz máquinas e equipamentos, que é o setor mais dinâmico da economia, que eleva a produtividade do trabalho e pode fazer uma reprodução ampliada do capital. E não poderá ser feito com os governos anteriores e menos com o governo corrupto como o do Temer, com o covil de ladrões que é o Congresso Nacional, com as cortes cúmplices desse processo. O que significa? Que o colapso científico e tecnológico está intimamente articulado com o drama da política e com a trama da política. E o cientista, então, está convidado por uma exigência histórica a se meter na política com o mesmo rigor e critério com que ele está no seu laboratório. É aqui, então, que se encontra. São raros os momentos históricos em que isso ocorre, tal como os economistas, os sociólogos, os antropólogos que preferiram estar, como eu preferiria estar, e o Jorge também, e você também, no calor do nosso laboratório, que é muito mais tranquilo, nas nossas aulas, que é sem conflito, na nossa pesquisa, nos congressos nacionais e internacionais. Só que isso é inútil. e nós não estamos aqui condenados a repetir e a ser meros consumidores. Esse é um momento de emancipação. Então, é nessas condições que se coloca o tema da revolução social e da revolução brasileira no nosso caso. Por isso, é um momento precioso sobre o qual nós temos que nos debruçar com muita calma, sabendo que o talento brasileiro não será utilizado nas condições de um capitalismo dependente. Somente na ruptura com ele é que esse talento vai poder mostrar sua vitalidade, sua plenitude. E a necessidade, né, Jorge, de massificar também é esse debate, né, da questão da dependência tecnológica. Obviamente, né, se tu, qualquer estudante de engenharia, de física, de biologia, de matemática, passa pela graduação sem sequer tocar nesse debate. Aliás, é um debate que os próprios, proibidos, os próprios professores ocultam. Por quê? ocultar, elucidar esse debate, ao contrário, faria com que os estudantes que são o setor mais rebelde, mais luxo da universidade, se colocassem contra o próprio sistema científico que é o que sustenta esses professores. E o próprio sistema nem ensina. Claro. Então, esse debate ele é ocultado de forma proposital para que os estudantes, essa massa criativa que nós temos, não se levante contra o próprio sistema que os oprime do ponto de vista científico da produção acadêmica e que tenta domesticar todo o tempo. O sujeito que entra no mestrado e doutorado já está domesticado, já tem a linha de pesquisa dele, já tem, inclusive, os resultados esperados para os testes das hipóteses que ele vai fazer. Então, a abertura desse debate é fundamental. primeiro, para fazer com que os estudantes, o movimento estudantil comece a tratar esse tema, que é um tema que não é tratado pelo movimento estudantil, para que possam enfrentar e, na medida do possível, abrir os olhos dos professores, que a gente sabe que são bastante resistentes a qualquer tipo de confronto que venha desse setor dos estudantes. A própria hierarquia do conhecimento científico bloqueia isso. E fundamental também que a política, os partidos, as organizações se apropriam nesse debate. Olha só, pega um debate, vou fazer uma afirmação polêmica, mas é para isso mesmo. Pega o programa do PSOL para a ciência e tecnologia e o programa do PSDB, você não vai ver diferenças fundamentais. Ambos os programas estão vinculados à lógica de avançar nos setores de fronteira do conhecimento científico, tornar a universidade mais competitiva, fazer avançar no setor. Esse é o debate. Esse é o debate da ciência e tecnologia na esquerda. A esquerda não faz o debate da ciência e tecnologia, é um debate muito pobre que está limitado, está subordinado a essa visão da ciência. E a direita faz a mistificação. Claro, lógico. A mistificação, porque lá por trás está sabendo muito bem. Não, óbvio. É claro que tem uma diferença de classe aí e de projeto. Agora, a própria esquerda subordina esse projeto de que a ciência é universal e que temos que fazer uma universidade humanista. Nem toda a esquerda. Bom, a parte minoritária da esquerda. Bom, o nosso programa vai ter que terminar e a gente deixa a dica aí. O trabalho do Diógenes, inclusive, de mestrado, que terminou agora no México, diz respeito a esse tema. Logo, logo vai virar livro, né, Diógenes? Tomara. E quem sabe aí também pode multiplicar esse debate e ajudar aí a construir uma outra mentalidade sobre esse tema da ciência que aparentemente a gente acha que está ao nosso alcance e que todos podemos ter acesso, quando na verdade a coisa é bem mais complicada do que a gente pode pensar. Tá bom? Então a gente volta logo, logo com mais algum tema legal para discutir e fiquem com a gente. Tá bom? Um abraço. Tchau.